Olá meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui com nós está bom demais, graças a Deus, Deus abençoe o dia de vocês, estamos aqui na roça, tomando um cafezinho gente, ó, cafezinho feito com donanazinha, cafezinho da hora, cafezinho da hora feito com mamãe, né? É, café gostoso, café bom, café feito com mamãe, né? Muito bom, café maravilhoso, gostoso, deixa eu ver se está bom mesmo. Está aprovado, viu gente, do jeito que nós gostamos, café forte e meio amargo, tá? Sem muito açúcar, açúcar faz mal, né? Então é isso aí meu povo, estamos aqui na roça, estamos abrindo mais um vídeo aí para vocês, que Deus abençoe o nosso dia, o dia de vocês, está um prazer nós estar aqui gravando mais conteúdo para vocês, para nós colocar no canal, de uma maneira ou de outra, com certeza nós estamos ajudando vocês também a ter uns conteúdos bons aí no canal, uma família raiz, deixa aquele joinha, dá aquela força para nós, deixa aquele joinha federal, tá? Nós aqui está só um minibuiar, está bom demais, graças a Deus estamos bem, né? Tudo vai bem na presença do nosso Deus, nosso Deus está no controle de tudo, então o barco não vai afundar, gente, se Deus está no controle, o barco não afunda, né? Verdade. Quando o barco estava afundando lá dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, né? Começou a lançar a tempestade, eles cramaram pelo nome de Jesus, e Jesus foi o socorro em presente na hora da angústia, né? É verdade. É isso aí que nós temos que fazer, gente, na hora que você está doente, crama por Jesus, na hora que você está com problema, que o barco está afundando, chama por Jesus, tá, gente? Ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade, é isso aí, Maria, ele acalma a tempestade, e é o socorro em presente na hora da angústia, quando você está lá no Salmos 46, tá? Um salmo maravilhoso para você ler, tá, gente? Salmos 46 é um salmo maravilhoso, tá? É verdade. O socorro em presente na hora da angústia, né, Maria? Isso. E está aqui comigo a Maria, tá, gente? Oi, gente, tudo bem, graças a Deus. Está aqui, a Maria mais minha mãe vai fazer almoço para nós, tá? É. Está aqui meu pai, o Manel, nós vamos apanhar feijão, plantar cana, vamos fazer um bocado de coisas aí, então elas vão fazer almoço para nós, tá? A Claudia e Joab nós estão conosco, está em Águas Lindas trabalhando também, um abraço para a Claudia e Joab, Deus abençoe vocês, né? Então estamos aqui comendo um pãozinho de queijo, tá, gente? É, falei. Pãozinho de queijo maravilhoso, um biscoitinho também de queijo, muito bom, ó. Gostoso, tá, esse biscoitinho. Bom demais. Está aqui também redondinho, ó, muito bom também, ó, muito gostoso, né? E está aqui conosco o Manel. Oi, Manel, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Agora vamos tomar um pouquinho do café aqui para nós ralar aí. É verdade. Cafézinho com pão de queijo, ó. É. Pois é, nós estamos por aí, vamos ralar um pouquinho aí. É verdade, vamos dar uma trabalhada boa hoje aqui, né? Isso. Oi, mãe, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Estamos aqui de volta na casinha amarela. É, vamos fazer almoço, né? É, quem vai fazer o almoço hoje vai ser eu. É rabada, hein, mãe? É rabada com feijão verde. Eita, coisa boa. Vai ter piqui, então vai ser um conjunto de comida boa. Uma maravilha, hein? Comida para trabalhador, né, Manel? É, é verdade. Comida forte. Comida forte, reforçada. E o pai já foi ali para o Roçada apanhar feijão, né? Seu Antônio foi lá apanhar o feijão para a gente estar no fogo. Daqui a pouquinho está aí, né? É. Rabada é comida forte, igual a minha mãe está falando, né, mãe? Rabada é. Rabada é comida para trabalhador mesmo. Você almoça, você passa o dia todo sem sentir fome. É. Depois que você come, a tarde fica todinha sem fome nenhuma. Com uma farofa com os cuidemilhos, hein? Eita, é bom demais. A farofa com os cuidemilhos aí, pronto, aí. É, maravilha. É, bom demais. Olha aí, gente, quem está aqui, o Theo, ó. Ele está começando a acostumar, ó. Está aqui, ó, na área, aqui na porta, ó. Daqui a uns dias a gente está conseguindo pegar nele. Olha aí, gente, o pai chegando do Roçada, ó. Com um balde de feijão verde. Bom dia, pai. Bom dia. E aí, apanhou um balde de feijão verde? Eita, é maravilha. Comer com rabada. Rabada. É, só o olho. Foi rato, hein? Foi. Rapidinho, pai, eu paguei 10 minutos. Olha aí, Toninho, a chuva está chegando. Estou vendo aí. Estou olhando aqui o vento agora. O vento está a chuva. Achei que apanhou um feijão, pai. Caiu para põe esse feijão. É. Põe três, pai? Eu acho que foi nem três. De janeiro. Eu vou tomar um cafezinho para pão quente, minha filha. Eu vou tomar um cafezinho. É, coisa boa, hein, pai? E mãe, nós vamos fazer o quê? Vamos começar a derrubar a feijão. É isso aí. Bora, Maria. Bora. Vamos começar aqui. Chegou. Vou colocar a rabada. Já está escaldada. Aí eu vou botar os temperos para refogar. A bola, a cabeça de cebola grande. O alho. E agora vai refogar aí. O que que mãe vai acrescentar aí agora? Vou acrescentar aqui o cominho, quimeta. Pimenta. E um pouco de sal. Sal. Já está tudo misturado aí, né? Está tudo misturado. Eita, o cheiro maravilhoso. Vai acrescentar mais, né? Vai colocar mais um pouquinho. Vou colocar mais um pouco de... De que? Pimenta. Pimenta. É boa ver a pimentada, né? É, uma pimentinha que é bom. Hum. O cheiro está bom, tá? Está. Olha, essa mistura de tempero é bom demais. Açafrão. Vou colocar um pouquinho de açafrão, né? Um pouco, né? Dá uma cozinheira. E o colorau. O colorau. Agora vem a rabada. Agora é a hora da verdade, viu? Eita, que coisa boa, gente. Isso aqui gosta. Pensa numa coisa boa com a farofa de feijão. Mãe, ainda feijão verde. E cuscuz. É. Com cuscuz. Com cuscuz. É bom demais. E o segredo da rabada está em cozinhar bem, né, mãe? Cozinhar bem. É uma carne que precisa de um cozimento bom mesmo, viu, gente? Porque senão ela não fica boa. É verdade. É muita rabada, né? É. Olha aí, mãe. Está dando aquela famosa mexida aí, né, mãe? Já fica bem. É. Balançando a panela aí para mexer bem. Olha aí, gente. Que coisa maravilhosa, viu? E agora a mãe vai colocar água. É, agora eu vou colocar água suficiente. Água quente, né? Para ela se puxar, é uma água seguida. Agora é colocar na pressão, né, mãe? E deixar aí por um bom tempo. Bom tempo. Gente, agora eu vou colocar o feijão verde no fogo. Eu ia colocar numa panela mais pequena, Maria, mas notei que ele ia ficar... Ela ia ficar muito cheia. E quando vocês sabem que o feijão verde, se a gente cozinhar ele com um pouquinho de água, pouca água, ele fica preto. Tem que ser com muita água, né, mãe? É, com água bastante. Feijão de corda seco, a gente tem que fazer isso. Feijão de corda seco, ele... Se for com pouca água, ele fica um feijão preto, assim, marrom, bem marrom. Mas quando é com mais água, ele fica parecendo feijão verde. Então, a mesma coisa, feijão verde, se a gente colocar pouca água, ele fica um feijão... Escuro. Escuro. É, agora eu vou colocar para cozinhar, né, mãe? Já vai colocar água quente, né, mãe? Já vou colocar água quente. E feijão verde é super rápido, né? É, é. Rapidinho ele cozinha. E a rabata tá aqui, gente, ó. A todo vapor aí na pressão, já. Eu tô com a cozinhar, né? Pronto. Agora aí vai dar uma cozinhada aí, bem rápida. E daqui a pouco a gente tem feijão verde. E olha quem tá pronta aqui, gente, cozinhadinha, uma delícia. Eu já provei, ó, a rabata. Tá boa, hein, mãe? Tá uma cozinhadinha. Gente, mas tá boa. Olha isso aqui. Maravilha, gente. E o feijão verde, mãe, como é que tá? É, o feijão verde eu vou tirar ele agora. Olha, agora, né? E mãe, já... Ó, gente, já tem arroz com peixão. Pequi aqui, olha que maravilha. E pensa nos pequis que tão bons, né, mãe? É, tão bons. Gente, agora os pequis verdadeiramente tão deliciosos, né? Tão delicioso, mãe. Tão docinho, né, mãe? Carnudo. Muito bom. Porque quando começa a safra, eles não são bons, né, mãe? Tem uns que amarga. É. Mas agora chegou no tempo bom. É porque já tá no finalzinho. Mas tá bom. E o famoso cuscuz que não pode faltar, né? O cuscuz tá pronto. E mãe, tá abrindo. Não falta meus trabalhadores chegarem. É. Isso aí, pra nós almoçar. Não falta eles chegarem. Porque tão tudo abrindo feijão. E mãe tá aí, provando a rabada. Tá uma delícia. Tá boa, tá, mãe? Gente, tá tão boa. Ela cozinhou bem mesmo, sabe? Porque rabada tem que ser bem cozinhada. Tem que ser desmanchando quase, né, mãe? Pra ela ficar boa. Ela saindo do osso, né? É, saindo do osso. Porque senão ela não fica boa. Muito boa. Muito boa mesmo. Pensa numa carninha boa, viu? Eu gosto. Aqui é uma carne assim gordurosa. Pra você comer com uma farofa. É top. Uma farofa de feijão que eu cuscuz. É muito bom. Só que rabada, né, mãe? É uma comida que você não pode comer direto, né? Porque é uma carne muito gordurosa. É, muito gordurosa. Você tem que comer... Uma vez aqui, outra com lá. Uma vez aqui, outra com lá. Porque ela é muito gordurosa, né? É. É uma carne bem forte, assim, então... Por isso que quando eu faço rabada, eu sempre faço com farofa de feijão com cuscuz, né? Mas... É. Porque ela só pra comer com arroz, assim, ela é muito gordurosa, né? É. E a rabada tem um gole fino, né? Isso. É bom ter uma comida, um acompanhamento mais seco, né? É. Pra acompanhar ela. Cortando uma cebolinha aí, da hora, mãe. Da horta. Isso aqui é da horta. É da hora, mãe. Tirar daqui agora. Vamos tirar o feijão agora. Não é isso, mamis? É. Vou tirar o... Vou tirar o... Mami. Olha aí, gente, ó. Meu pai e Toninho chegando ali do roçado, ó. Olha aí, ó. Chegaram agora, ó. E aí, pai, agora vai invernar de novo aqui no Goiás? Vai invernar, vai, pai. Vai, pai. Depois de uma encheada grande... Conseguiu pra colher três sacos de feijão. Foi? Um saco seco. Tá aí no carro, então, em verde. Aqui é a chuva... Chovendo, mas... Aí ele correu pra dentro do carro. Eu ajudei o Manete também. Na cana, né? Uhum. E aí, pai, mas eu ainda ponho dois sacos ainda. Tá reservando. Mas você já trouxe? Não, tá lá. Tá lá? Ah. E a rabadona tá aí, pronta aí. Agora a nozinha tá aí. Tá. Fez uma rabada topada aí. E aí, donazinha? Donazinha vai estar comendo a rabada, ó. Já? Ela já tá provando aí. Olha lá, aqui tem um pratiço de farinha. É. É da paraíba mesmo. E ela? É. É. E aí, ficou bonita, hein? A biscoito é encheada, né? Ficou. Olha a dorona lá, ó. Tá bem cozinhada. Tá desmanchando. Tá topada ela, viu? Uma cebolinha que não pode faltar, né, Maria? Olha aí. Só o ouro. Olha aí, gente. Almoço finalizado com sucesso. Olha aí. Farofa de feijão verde com coçadinha. O arroz com pequi. Olha que coisa linda. Olha o tamanho desses pequi, gente. Bom demais, hein? E a rabada. Pensa num almoço que tá super delicioso. Muito bom. Então, vamos almoçar agora aqui. E chegou a hora boa, né, mãe? Chegou a hora boa. É a hora de comer essas delícias. Mãe só vai comer farofa? Eu sou. De feijão verde? Eu sou. Eu também. Gente, mas... Faz dias que eu não como arroz, gente. Depois que chegou o feijão verde... Ninguém quer arroz. Ninguém quer arroz mais. O negócio é só o feijão verde. Olha aí, pai. A rabada. É. Coisa boa. É. Eita, maravilha. Aí pega a gordurinha, coloca por cima a graxa, como o Nordestinho diz. Então... Aí ele fala assim, ó, minha tia idosa. Não tá bom não, tá se amostrando. Tá se amostrando. Tá bom não, tá se amostrando. Agora eu já compro pra você. Gostoso também tá esse pequi, viu? Tá. Eu tava até falando pro pessoal aqui, Toninho, que o pequi agora tá bom, né? 100% bom. É porque... E também já tá no final. É, porque agora, gente, agora o pessoal... Deixa eu dizer. Agora chegou... Não é mais maturada a força. É. Né? Ele agora tá no original dele mesmo. No tempo dele. No tempo dele. Então o pequi no tempo dele fica bem docinho. É. Gostou demais. E também já tá chegando no final, né? Da safra, Toninho? Tá chegando no final da safra. Já. Já tá nos últimos. É. Aí vai ficando mais gostoso também. É. É os pontos que chega na safra de qualquer coisa. Quando é... As primeiras safras, né? É. E as últimas. Que dá um gosto melhor. Que a gente sabe que tá chegando e tá acabando. É. Verdade. Vai dar muito bom, né? Vamos ver aqui como é que tá. Eita. Hum. Tá bom, tá? Só o vete guiado. Tá federal de bom, viu? Sim. Prende tá bom demais. Bom demais. Prende tá bom não. Tá se amostrando, viu? Tá se amostrando. Vem, Manel. Vem, Manel. Opa. Manel, agora tá fechado aí. A rocha, né? Vai dar rocha aí. Fica reforçado aí, né, Manel? Agora... É, reforçado aí. Agora, seguimos aí agora da rocha agora. Pessoal, agora vamos... Cássaro, pegar o almoço aqui, ó. É isso aí. Um arrozinho aqui, ó. Um piquinho, ó. Capricho aí. Isso aí é comida pra trabalhador mesmo. Aí é. Olha aí, pessoal. Aí, agora um feijãozinho novo aí, ó. Eita, aí deixa qualquer um forte. Isso aqui, ó. Aí o cara fica forte, viu? Fica. Com certeza. Só faltou o bebê, né? Pois é. Cadê o bebê, Tânia? Faltou o bebê. O bebê foi lá de trabalho. Eu não acredito, gente, que revelaram o apelido do Gilberto aqui. É, então, mano, eu não aprendi ele lá em a corrida não, o bebê, né? É, foi verdade, ó, pessoal. Então, eu não chamo esse bebê agora. Esse é o bebê mais velho, ó. É, ó. Esse é o bebêzão grande. Olha aí, gente. Depois do almoço, ó, tudo limpinho, arrumadinho, loucinha limpa. Tudo arrumado aí. Coisa boa, né? E dona Nazinha tá aí, ó. Sai de boa na rede, né, mãe? É, eu tava falando agorinha aqui, ei, de mim, se não fosse a Maria. O que seria de mim ser a Maria? Ai, de mim, se não fosse mãe. Já é muito tempo, né, mãe, de companheirismo? É, amigas para sempre, no céu e na terra. É verdade. É da eternidade, né, mãe? E a eternidade é a eternidade. É verdade. Que Deus abençoe a nós todos. É uma filha preciosa. Graças a Deus. Hein, mãe? E o pessoal já se mandou para o roçado, hein? Já, já estão tudo na roça de novo. Eita, gente, já estão tudo lá apanhando. Só fizeram almoçar e foram embora de novo. Apanhando feijão. É. Olha aí, gente, o pessoal acabou de chegar do roçado. E aí, Tony, o serviço terminou lá? Terminou, gente. Graças a Deus, até que enfim, nós plantamos, né? Graças a Deus. Plantamos a cana. O pai adubou feijão, né? Deu cobertura no feijão lá. E nós trabalhamos hoje que só, gente. Hoje foi um trabalho da boa, viu? Foi produtivo o dia, não foi? Hoje foi muito bom. Planhamos feijão seco, verde. Plantamos a cana. Adubamos, deu cobertura no feijão, entendeu? Enquanto a Maria, mais uma nanazinha, estava aqui fazendo... A rabada. A rabada, né? E aí, agora nós almoçamos, nós fomos de novo pra lá. Mais forte ainda, né, Manel? Foi. Mais forte. Quer comer uma rabada. Mais forte aí. Mas aí terminei, viu, pessoal? Foi. Tá kit, né? Fazendo um pouquinho ali. Daqui a pouco fazemos uma rabada, outra coisinha, pá. Imbora. É. E aí, pai? Como é que foi a trabalhada? Foi bom. Foi me feijando. Adubendo. Faltando no cano. Vendo tudo. Bom demais. E o dia, dona nanazinha, foi bom? Muito bom. Muito bom mesmo. E eu falei pro Toninha esta noite. Vamos amanhã. Porque amanhã tá bom trabalhar. Começar cedo. E hoje tá bom, não tá? Tá bom, né? O tempo ajudou muito, não foi hoje? Foi bom, né? Tempo frio. É, hoje tá ótimo o tempo. Um tempo frio. Muito bom de trabalhar, viu? Hoje você trabalha, nós trabalha o dia todinho, nem cansa. É. Porque o tempo tá bom, entendeu? Trabalhar. Então é isso aí, meus amigos. Nós chegamos a mais um final de um vídeo, né, Maria? Isso aí, gente. Vocês viram a rabadona topada aí que a minha mãe fez, mas a Maria, nós comemos aí. E agora estamos dando uma descansada aí. Isso aí é o nosso vídeo, tá? Então que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Fica na paz do nosso Deus. Um bom dia, uma boa noite pra vocês, tá? E deixa aquele joinha federal pra nós, inscreve no nosso canal, dá aquela força. E até o próximo vídeo e tchau, tchau e até mais. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto